Cabo Verde conta com o rácio de 12,6 magistrados por cada 100 mil habitantes, conforme o relatório do Conselho Superior de Magistratura Judicial sobre a situação da Justiça, o que na ótica do jurista Cleidir Dias se mostra insuficiente para atender a demanda do Sistema Judicial Nacional. O mesmo aponta como solução o aumento dos recursos humanos do Poder Judicial, sobretudo a nível dos magistrados e oficiais de Justiça, e uma sintonia entre as entidades de investigação criminal para se conseguir o resultado desejado. Os tribunais registraram recordes nos processos crimes entrados no ano judicial 2022-2023 e as pendências tomam mais de mil processos. Para o ano 2023-2024, ficam pendentes 11.151 processos, elevando em cerca de mil o número de processos transitados, conforme o relatório do Conselho Superior de Magistratura Judicial sobre a situação da Justiça em Cabo Verde. Segundo o presidente deste Conselho, Bernardino Delgado, há uma necessidade de se apostar nos recursos humanos com o aumento dos magistrados judiciais, frisando que em Cabo Verde o rácio é de 12,6 magistrados por 100 mil habitantes, quando a média a nível mundial é de 23 por 100 mil habitantes. Uma visão também defendida pelo jurista Clíder Dias. Com o número de magistrados que temos, o próprio Conselho de Magistratura e do Ministério Público, que têm assumido que o número de magistrados, tendo em conta o número de processos que dão entrada todos os anos, é manifestamente insuficiente ainda para termos uma resolução definitiva e cabalho, digamos assim, das pendências. Mas eu acho que os sinais são bastante positivos. E se houver essa linha de pensamento de provocar as reformas legais que têm de acontecer de forma contínua para que o processo se melhore, eu acho que podemos ter resultados melhores do que aquilo que temos tido até então. No que diz respeito à informatização da justiça, esse jurista disse que tem notado decisões por parte do governo que visam agilizar o processo para que a tal digitalização aconteça, porém acredita que é preciso fazer mais. Mas é preciso mais, é preciso continuar a alocar os recursos, como eu disse, não só recursos financeiros, mas recursos humanos necessários para que o setor tenha esse upgrade. Portanto, há um aspecto também ligado intimamente ao processo, que é o aspecto da formação dos magistrados e dos oficiais de justiça para que possam, num contexto de informatização completa do setor, tenham domínio daquilo que são as ferramentas que depois serão colocadas ao serviço do setor. No entanto, segundo o mesmo, há perspectivas de melhorias, reançando o fato de se estar a contratar novos magistrados, apontando também os investimentos na reforma do sistema judicial capoverdiano e destaca ainda a contratação de mais oficiais de justiça.